Gente, exatamente hoje, dia 27 de janeiro, estou eu aqui super ansiosa, procurando solo, né? Mas essa ansiedade toda que eu estou é porque, se Deus quiser, amanhã eu vou viajar pela manhã pra me conhecer, minha muda inspiradora, depois de tanto tempo sonhando e vendo ela apenas à distância, apenas nas redes sociais. Mas provavelmente esse vai ser um dos últimos vídeos que vocês vão ver por aqui, de eu com esse cabelão. Então, eu já vou mostrar ele aqui pra vocês novamente. Olha só, ele está indo no joelho, gente, como sempre, ele está enorme. E assim, a minha curiosidade é pra saber o tamanho que a Frão vai escolher pra cortar. E com certeza eu vou deixar, né, gente? Estou super ansiosa, é uma pessoa que eu amo tanto e esperei isso por anos e anos da minha vida. Gente, já são 4 horas da manhã. Eu ainda não consigo acreditar que exatamente hoje estou em contagem regressiva pra encontrar com a Frão. Daqui a pouco eu mostro meu lookzinho pra vocês, mas até o momento eu estou com essa blusa branca e uma calça tinhas escura. Eu já usei essa calça duas vezes, então acho que não deu problema nenhum ver com ela mesma. Na verdade, eu estava em dúvida dela e uma outra preta. Só que aí, eu já sou magra, a calça preta ainda me deixa mais magra, então vai esta. E eu estou em dúvida também se eu vou com esse tênis, Alstar, ou se eu vou com esse. Mas, então, Alstar é mais a vibe dela, né? E este daqui me deixa um centímetro mais alto, eu acho que eu vou com ele. Mas, enfim, depois vocês vão saber qual que eu escolhi. Gente do céu, esta é a primeira vez que eu viajo de avião. Pra ser sincera, eu não estou com um pingo de medo, mas a ansiedade está lá em cima, viu? Ah, e como vocês já viram aí, tem vários assentos, são do cara de vocês, meus seguidorezinhos. Cadê vocês aqui? Aí, iria ser ótimo, né? Gente do céu, parece até uma mentira. Eu sou eu que tenho medo de tantas coisas, não estou com um pingo de medo. Graças a Deus, né? Agradeço muito a Deus por isso. O destino é São Paulo, no porto de Congonha. Que friozinho da barriga. Meu Deus. E lá vamos nós a realizar um sonho. Meu Deus do céu. A ansiedade da gata está falando muito mais alto. Olha isso, estão na cima das nuvens. Meu Deus. Então, gente, cheguei aqui no aeroporto de Congonha. Maisa. Oi. Ela é da equipe da Fran. Estamos a caminho de um lugar secreto, que eu estou super curiosa para saber onde estamos indo. E ela não me contou nada, gente. Gente, é tudo surpresa, né? Óbvio que eu não posso falar nada, mas já já ela vai descobrir. Vamos nessa. Então, gente, olha só quem está aqui comigo. Estou muito feliz de estar aqui, de ter brilhado. Então, gente, ela é muito fofa, juro. Um amor. Vamos, né, para essa transformação. Aí, né? Já voltamos com o resultado para vocês. Sim. Vamos lá, então. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, que o meu canal já se inscreva, deixe o seu like. Também não esqueça de ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades por aqui. Mas é óbvio que eu não vou deixar vocês por fora de nenhuma das novidades. Eu vou estar postando vários vídeos aqui no canal com os presentes que ela me deu. Também, se vocês quiserem algum outro tipo de vídeo, respondendo perguntas, falando alguma coisa sobre o que aconteceu no dia. É só vocês perguntar, deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Gente, eu estou finalizando esse vídeo hoje porque no dia do encontro com a Fran, eu quis aproveitar ao máximo cada segundo com ela. É tanto que eu não fiquei gravando, assim, cada coisa. Para mim foi mais para viver mesmo, guardar na memória e no coração, com certeza. E exatamente por isso que eu estou finalizando esse vídeo agora. Para mim, sem dúvida, o meu 2022 está marcado com o meu 2014. Porque, para quem não sabe, eu conheci ela na internet em 2014. Então, esse sonho surgiu em 2014. E só em 2021 que eu tive a oportunidade de revelar para vocês este sonho. E a gente tentou várias vezes marcar, né? Para encontrar, mas por causa dessa pandemia, só agora que deu certo. Deixa eu contar uma coisinha aqui para vocês. Quando eu cheguei em casa, na sexta-feira, quando eu tinha cortado o cabelo, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ligar para minha mãe e meus irmãos para mim ver em chamada de vídeo mesmo, para mim ver a reação deles, vendo o meu cabelo curto pela primeira vez. E simplesmente a reação da minha família foi a melhor, gente. Eles ficaram muito felizes com o tamanho que a Fran escolheu para doar. E aí, é como minha mãe disse, né? Para doar, eu não poderia tirar um pedaço pequeno, sabe? Uma coisa assim... Como o meu cabelo era muito grande e ele cresce muito rápido, realmente teria que ser um tamanho bem longo, né? Para doar. E eles ficaram super felizes. Pena que eles não são figuras públicas. Eles ainda não, assim, vivem na internet. Essas coisas assim de expor a imagem, de gravar. Porque senão, sem dúvida, eu teria gravado a reação deles para postar aqui para vocês. Eu comecei o meu ano de 2022 com o pé direito, realizando um dos meus maiores sonhos. E para mim, foi gratificante participar do projeto de uma pessoa que me inspira tanto, que me inspira há anos. Uma pessoa, assim, que eu amo e que é super importante na minha vida. E ser a primeira pessoa deste projeto ainda é algo mais marcante ainda na minha vida, no meu 2022. Algo inesquecível, com certeza. E também eu preparei vários videozinhos e fotos. E vou estar postando nas minhas redes sociais, que eu vou estar deixando aqui. Então vocês já me sigam lá, para vocês verem tudinho. Me dizem nos comentários se vocês gostaram do tamanho que o meu cabelo ficou. Eu simplesmente amei, gente. Eu já tinha até comentado com vocês que eu queria curtir essa vibe de cabelo curtinho por um tempo. E assim, simplesmente amei o resultado. Vocês acham que ele ficou curtinho, que deveria ter cortado mais? Me dizem, eu quero saber a opinião de vocês. Foi um encontro incrível, gente. A equipe da Fran planejou tudinho. E era surpresa acima de surpresa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.